ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Protesto de mototaxistas, eles querem liberação para circular no centro e na área do aeroporto da capital. Polícia prende em Rondônia a quadrilha suspeita de levar 100 mil reais de agência dos Correios de Lábrea. Cinco crianças desaparecem no caminho para a escola, na Zona Norte de Manaus. No Dia Mundial do Consumidor, Procon disponibiliza aplicativo para ajudar motoristas a encontrar gasolina mais barata. E ainda deslizamentos de terras colocam Careiro da Várzea em situação de emergência. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais de 200 mototaxistas legalizados fizeram uma manifestação para cobrar mais fiscalização e o fim das restrições de circulação determinadas pela Prefeitura de Manaus. Os mototaxistas estão proibidos por lei de pegar passageiros no aeroporto internacional Eduardo Gomes, de montar base em algumas ruas do centro da capital e também de levar os clientes para o outro lado da ponte sobre o Rio Negro. A lei da Constituição já diz que nós temos o direito de ir e vir e o centro também, que nós vamos cobrar o centro. E outra coisa, a ponte lá, ele tem que liberar para o mototaxi deixar o passageiro do outro lado, porque é o direito de ir e vir. Outro problema que levou os mototaxistas às ruas foi o aumento no número de assaltos envolvendo a categoria. Eles também pediram fiscalização da SMTU para combater os clandestinos. São pelo menos 6 mil circulando de forma irregular. Todos os dias nós ouvimos notícias de pessoas que tiveram de mototaxi permissionários e nove distantes que tiveram as suas motos roubadas. E isso, sem dúvida nenhuma, é algo preocupante para a categoria. Segundo a SMTU, o decreto que proíbe a circulação dos mototaxistas em algumas áreas da cidade já existe há três anos, mas só foi publicado ontem no Diário Oficial do Município. O órgão informou ainda que as fiscalizações são realizadas diariamente aqui na capital. Hoje, 3.300 profissionais são legalizados junto à Prefeitura. Bandidos invadiram a agência dos Correios de Lábrea, no interior do estado, e levaram 100 mil reais. De acordo com a polícia militar, eram sete homens. Eles arrombaram o cofre da agência. Cinco deles fretaram o avião por 6 mil reais e fugiram. As investigações levaram a polícia até um casal, que confessou a participação no crime e denunciou o grupo. O restante da quadrilha foi preso pela Polícia Federal, no Aeroclube de Porto Velho, em Rondônia. A polícia conseguiu recuperar 60 mil reais. Hoje, é Dia Mundial do Consumidor, e o Procon Estadual lançou um aplicativo que deve ajudar muitos motoristas a economizar na hora de abastecer. Com ele, vai ser possível saber onde encontrar gasolina mais barata. Quem abastece nem se dá conta do volume de tributos que está embutido no preço da gasolina. Não sei. Não faz ideia. Nem um pouco. Sabe que é cara, né? É, isso eu sei. A gente sente no bolso. São tantos que fica difícil mesmo saber. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, mais da metade do preço representa tributos recolhidos. Ou seja, se o litro da gasolina é vendido a 3,85 reais, são quase 2 reais só de tributos. O preço final da gasolina para o consumidor varia de acordo com três fatores. Primeiro, os tributos, que podem ser municipais, estaduais ou federais. Depois, a estrutura de cada posto. Isso inclui os gastos com encargos trabalhistas e a margem de lucro. E, por último, a concorrência. Como a cobrança de impostos não tem diminuído, estimular a concorrência pode ser o caminho mais curto para a economia. Ajudaria muito a vida do motorista. E aí, quem está cobrando caro? É, não venderia tanto assim. Quem não vende pode ser obrigado a baixar o preço. O Procon disponibilizou um aplicativo para celulares e tablets que vai ajudar o consumidor a encontrar os preços mais baixos com base em uma pesquisa divulgada toda semana. Ele vai poder ter na palma da mão o acesso ao preço menor, de onde ele estiver, qual posto mais próximo, bem como também a gasolina mais elevada. E isso vale tanto para a gasolina como uma aditivada a álcool e o diesel. O aplicativo foi lançado hoje e já está disponível para o sistema Android. O Amazonas, ele vive dois momentos, né? O momento em que a crise atingiu ele de morte, que é o momento das receitas próprias. Aquele que deriva do distrito industrial, que despencou do comércio, que também não está reagindo de forma adequada. E vive um outro momento, que é o momento dos investimentos. A tecnologia foi desenvolvida pela empresa de processamento de dados do Estado, a Prodan. O aplicativo, ele começou a ser desenvolvido no início do ano, ele já está disponível na loja de aplicativos do Google e dentro de 20 dias já vai estar à disposição também na loja de aplicativos da Apple. O alto preço da gasolina é uma das principais reclamações dos consumidores na capital. Como a refinaria de Manaus tem uma baixa produtividade e é mais utilizada para a produção de óleo diesel, asfalto e subprodutos, a gasolina e o álcool que abastece o mercado local vem de longe, o que contribui para aumentar o preço. A qualidade também preocupa. Hoje, fiscais do IPEM passaram em vários postos para testar as bombas e identificar irregularidades. O consumidor, ele tem o direito de pedir que o posto faça um teste com aferidor e nele vai constatar se está irregular ou não. Denúncias podem ser feitas pelo 0800 092 2020. E olha só, hoje o impostômetro registrou que nós, brasileiros, já pagamos mais de 400 bilhões de reais em impostos de janeiro até agora. O marcador aqui de Manaus fica na Avenida de Jaume Batista em uma faculdade particular. Uma notícia nada boa no Dia Mundial do Consumidor. As SEMAS têm recebido muitos chamados para corte ou derrubada de árvores aqui na capital. Já foram mais de 200 solicitações este ano. Daniel é pastor evangélico dessa igreja e está preocupado com a vida dos fiéis por causa deste pé de azeitona. A árvore está colada na parede da igreja. A raiz comprometeu a estrutura que já apresenta rachaduras. Ela está danificando tanto a parede da igreja, uma situação da igreja e também da minha mãe e da minha família que moram atrás da igreja. Os galhos dela estão passando por cima das casas. Então, num dia de chuva, num dia, se torna uma situação preocupante. O pé de azeitonas oferece risco à vida mesmo e foi condenado durante vistoria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A estrutura já está destruindo o imóvel. Vamos fazer a retirada desse tipo de espécie que está danificando a igreja. Vai ser uma árvore a menos na arborização da cidade. Só este ano, a SEMAS já recebeu mais de 200 solicitações para corte, poda e derrubada de árvores aqui na capital. As zonas sul e centro-sul são as campeãs de pedidos. Mas as maiores ocorrências são em terrenos particulares mesmo, onde o cidadão procura a secretaria para fazer esse diagnóstico e solicitar a poda ou corte da árvore. O número é considerado alto porque é proibido mexer nas árvores sem autorização. Ordem que serve tanto para os terrenos particulares quanto para os públicos. A exceção é só para casos emergenciais, ou seja, quando a árvore oferece risco à vida humana. Cortar ou derrubar árvores sem autorização dos órgãos do meio ambiente é crime. E a multa varia de 3 mil a 18 mil reais. Pela lei 605 de 2001, que ela prevê uma multa de algum cidadão que corta irregularmente. Uma multa que prevê de 51 a 250 UFMs. E no período do inverno amazônico, as solicitações para corte ou derrubada de árvores aumentaram. No ano passado, o corpo de bombeiros foi acionado 407 vezes para ocorrências com árvores. Esse ano, já foram 48 chamadas. Nós recebemos chamados para corte de árvore durante todo o ano. Porém, em dias em que aquela chuva intensa ou venda vai, o número de chamadas é bem maior, bem superior. Visto porque as pessoas se percebem do risco em que aquela árvore perto da sua residência pode causar. Para solicitar qualquer serviço que envolva árvores aqui na capital, é preciso entrar em contato com a SEMAS pelo 3236-6405. Ou ligar para o Disque Denúncia 08000-922000. A seguir, fenômeno das terras caídas leva Careiro da Vazia a decretar situação de emergência. E ainda cinco crianças desaparecem no caminho para a escola na Zona Norte. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho